Penex, o que é que você tá fazendo aí fora? Menino, eu tô pulando a amarelinha aqui, ó. Amarelinha, Penex, o que que aconteceu? Ah, menino, eu erro aqui. Batei a testa no chão, menino. Doeu, menino, você tá bem? Eu tô bem, não. Quero ir pra casa. Bora, bora, bora. Vem, eu gostei da comida desse restaurante. Tô levando até um pouquinho de carne pra fritar lá em casa. Menino, eu odiei. Você viu a batata frita? Nossa, a batata frita, a batata tava murcha. Não, a batata tava murcha, mas a carne, a carne tava boa, meu filho. Eu vou falar pra... Você viu aquilo? Caiu, é um meteoro, caiu. Não, menino, é essas obras mal feitas. Eita, tá caindo tudo, Fenex. Olha, o que que é aquilo? Fenex, o que que é aquilo? Sim, menti. Eita. Corre, Fenex. Ai, Fenex, me ajuda. Me ajuda. Eu tô muito, Jony, não dá pra te ajudar não. Tá sim. Tô ocupado me escondendo. Tá sim, tá sim. Vai, Jony, vai, Jony. Vai, Jony, vai, Jony. Eu vou dar um socão nele. Vai, não. Fenex, eu vou dar um socão nele. Tenta. O que que é você? Ai, minha perna. Para! Ei, Fenex. Quando eu falar já sei que vai, Fenex. Toma, toma, toma. Fenex! O que você fez com o meu... Meu Deus, aqui é meu filho, meu amigo. Você tá bem? Oi, Jony, eu tô bem. Eu acho. Ai, que susto. Vai até aqui. Tudo bom com vocês? Tudo bom, escambau. Corre, Fenex! Eu vou chamar minha mãe. Ah, véi. Olá. Pega ele, mãe. Pega ele, mãe. Pega ele. Olá. Pega ele. Fenex, o que que é isso? O que que vocês são? Monstros? Bonecos monstros? O que que é isso? Ô, mãe, ô, mãe. São monstros. O que é? Eu quero, eu quero, eu quero. Quer o que? Você quer? Eu quero. Eu quero o que? Eu quero eles. Eu quero. Você quer? Fenex! Vem aqui, você. Eles querem alguma coisa. Dá a volta. Vem aqui, menino. Ah! Tem um bicho desse grande. Vem aqui, Jony. Vem aqui, aqui. Aqui, Jony, aqui. Ele disse que quer a gente. Quer o que? Ah! Ah, o senhorita. Ele te dá a volta, ele te dá a volta, ele te dá a volta. Ele disse que quer a gente. Quer o que? Quer fazer o que com a gente? Eu quero você. Ah! Essa é gigante. Fenex, essa é gigante. Calma, eu tenho um plano. Chuta as pernas dela pela caixa. Toma! Vai! Toma! Fenex, ela é de pano. Não tá funcionando. O que que? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Tem mais um! Gente, Fenex, olha aqui, Fenex, onde eu vim parar. Fenex, eu não tô te vendo. Eu tô em cima do prédio. Olha pra cima. Que filho deus. Eu vim parar aqui. Ai, que filho. Me leva lá também. Me leva lá também. O que eu tô fazendo aqui? Me ajuda. Ah, oi. Oi, Jony. Tem mais um desses! Ah! Cadê? Tinha outra aqui. Acho que eu tava vendo coisa. Dificação, manos. Não tem problema. Ah, meu filho aqui, ó. Eu quero. Eu quero. Eu quero um humano de estimação. Ah! Sua tia, você vai querer. Vai, Fenex! Corre, Jony! Vai! Como você fez isso? Como é que você sabe? Ai, eu tô paralisado, Fenex. Eles me deram choque. É o seguinte. Desparalisar, Jony. Eu vou te paralisar. Tô desviando. Tô desviando dos raios dele, Jony. Tô desviando. Desviar de tudo, Jony. Desviar de tudo. Eu não consigo ver. Eu não consigo... Eu tô... Eu vou jogar uma pedra nesse. Ei, como... Ah! Isso não é uma pedrinha, não. Isso é um pedrão! Ai. Como é que você quer os humanos se você tá matando ele, filho? Ai, eu te conto. É que eles podem ser revividos. Ah, tá. Isso é tortura. Eu não quero ser revivido da próxima vez que eu morrer, tá bom? Eu também não quero, não. É o seguinte. Eu vou... A gente tem poderes para... Ai, para! Sai daqui! Ô, como não! Ô, como não! Ô, Jony! O que? Você lotou uma coisa? O que? Eles piscam! É! Eles são tipo arco-íris. O que? Soltam lá no fundo. Você é meu. Me solta! Vai lá falar lá com eles lá, ó! Por que o moço tá cantando? Não, eu te gui. Por que o pai dele tá cantando Round 6? Eu não sei. Vai lá, menino. Olha lá, olha lá. Olha lá, tá te chamando lá. Olha lá, tá te chamando, moleque. Não te chamado. Ai, deixa eu ver o que que é. O que vocês querem? Ei, volte aqui, criatura. Pai, me dá eles, pai. Me dá eles. Olá, Alex. Me dá eles de presente, pai. Eu quero. Eu quero um irmão novo. A gente não é mercadoria. Solta a gente. E nem seu irmão. E nem seu irmão, coisa feia. Tamo esse daqui, tamo. O que que é isso? O que é isso? Eu posso pegar? Uso. Eu quero ver também. Dá uma usadinha, dá uma usadinha, rapidinho. Por que eu tô aqui? Filex, eu vou ser você. Se for algo mortal, a gente usa neles. Joga ele pra lá, né, Filex? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu sou de tecido. Me solta. Vai transformar. Ele, por que transforma ele? Ele não pode, vai transformar. Filex, me dá isso que eu vou usar neles. Me dá, Filex. Pega. Me dá. Joga no chão que eu pego. Joga. Vocês acham que assim vai prender a gente? Não, vai. Toma. Solta, meu amigo. A gente não vai reforçar a mente. Ai. Ai, por que? Ô, Johnny. Ai, Filex. Ai, Filex. Para de virar, me chamar de irmão, coisa feia. Eu vou fugir. Por que eu virei esse bicho? Eu vou fugir. Filex, por que eu virei esse bicho? Irmãozinho dois. Relaxa, Filex, eu sou esse bicho, mas eu vou te ajudar. Por que eu virei isso? Calma. Ó, ó, vamos conversar. Solta, meu amigo. Falte, Filex. Filex, não. Eu não consigo. Você virou um bicho, Filex. A partir de hoje, vocês não se chamam Filex e Johnny. É isso? E aí, como é que é o nosso nome? Todos amigos. Eu escolho a eleve deles. Ai, esse grandão aqui é muito estranho. É, pai, retalho. Cala a boca, pai. Você vai ser o Rainbow 7. Você é Johnny? Quem é você para mandar no meu nome? É, eu estou paralisado, me ajuda aqui. E você vai ser o 13. Não sou nada. Por que 13? Ah, que fofo. É porque os outros já morreram. Bora, Filex. A gente matou eles. Eu vou te levar. Eram humanos, aí eu eliminei. Eu estou paralisado. Para de fazer isso com o meu amigo. Filex. Filex, quem é você? Eu sou o que está sendo puxado aqui. A cara. Eu resolvo o problema dele. Fica tranquilo, eu vou resolver. Filex. Ah, já foi um. Pronto. Cadê o próximo? Filex, quem é você? Filex, quem é você? Filex. Eu estou para o lado. Eu estou para o lado. Tá, você é esse aqui. Você é meu amigo esse. Tá. Aquele ali é o bicho feio. Esse aqui é o irmão feio. A gente virou os bichos feios. Gente, olha a comida de vocês. Toma. Ai, aquele ali me assusta. Cookie, cookie de humano. Ei, garoto. Esse aqui me assusta. Que é? Que você quer? Vocês gostam de Coca-Cola? Filex, pai, eu vou te eliminar. Eu não quero ser nessa família. Eu vou fazer nossa própria família. Mãe, eu vou te eliminar. Ele botou a mãe e o pai. Todo mundo. Bora, Fidex. Bora. Irmão, eu vou te eliminar. A gente vai ser o próximo. Não, Fidex. Ele não pode fazer isso com a gente. Porque a gente não tem um vínculo com ele. Estou para você. Ah, não. Eu não quero. Eu não quero ser dessa família. Me solta. Eu fui chamar. Ai, meu pai é policial, viu? Para. Para. Seu pai você faz morrer. Não morreu, não. Eu não quero ser um hang. Eu não quero ser dessa família. Eu não quero. Tive uma ideia para fazer isso. Que inferno. Eles voltaram. Para lavrar a gente ser legal. Johnny. Fê não, esqueceu de você. Johnny. Do já, você corre. Tá. O que vocês estão fazendo? Três, dois, um. Corre, Johnny. Estou correndo. Estou correndo. Estou correndo, Fidex. Vai, Fidex. Você vai, Fidex. Eu estou correndo, mas tem uma aqui na frente. Não pode, Johnny. Vamos fugir. Não, o que é isso aqui na nossa frente? Coloca fogo nele. Pega ele. Não, Fidex, tu vai, não. Eu não sei, eu não sei. Acho que a gente vai ter que aceitar nosso futuro, Fidex. Não, eu me recuso. Não senti tsunami. Ai, me prendeu. Ai, Fidex. Vai atrás de olho. Me ajuda, eles me prenderam. Me puxam, me puxam. Olha pra trás, Johnny. Vocês gostam de beisebol? Olá. Olha a bola. Ai, isso não é bola. Fica a bola. Fica a bola do beisebol. Pronto, Johnny, agora a gente pode fugir, mano. Não pode, não. Ah, que cara chato. Tá, 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 a gente é seu irmão. Tá, a gente é seu irmão. A gente é seu irmão. É? Tá, chega. Vocês gostam do papai e da... Então, vamos aí? Sim. Vocês gostam, eu vou eliminar vocês. Não, a gente gosta demais de você. Quer saber de uma coisa que eu vou eliminar? Eliminada. Meu Deus. Fedex, se ele tem esse poder, Fedex. Vamos brincar de beisebol. Fedex, se ele tem esse poder... 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 Fedex, se ele tem esse poder também. Matei o demônio, Fedex! Vocês fizeram o quê? Quando o demônio morre, a mão de seu ponto normal. Fedex, somos humanos. Deu certo? A gente tá dando certo, porque eu vou fazer isso até ele ficar morro. E como é que... Fedex, eu só quero a minha mão. Fedex, cai! Oi, eu tô aqui. Não, não é você, meu amor de verdade. Fedex, vem aqui vocês dois. Sai, Fedex! Fedex, vem aqui vocês dois.